Bom, Willis, existem exceções para vender ações? Bom, logo de começo, não. Então, fica até o final do vídeo para entender por quê. Bom, meu nome é Willis Escarpim, sou educador financeiro, escritor, escrevi esse livro Como Se Aposentar com Ações, tenho um curso de 15 horas, Como Se Aposentar com Ações, também sou arquiteto, sou gestor, por formação, e tenho quatro perguntas e respostas, Bolsa de Valores, onde você pode fazer essa pergunta para mim, que é só colocar no comentário aqui abaixo. A pergunta é, eu já entendi da ideia de nunca vender ações, então a pessoa às vezes é um aluno meu ou ouvinte do canal, porque eu nunca vendo ações, mas eu queria entender, se nunca mesmo, ou há exceções? Então, há exceções para vender ações? Então, eu nunca vendi ações, todas as minhas ações que foram para acumular patrimônio e nunca vendi ainda, e nem pretendo vender nunca, e nunca é nunca mesmo. Por quê, Willis? Porque eu tenho uma estratégia, que eu já ensino no curso, ensino no canal, que é se aposentar com ações, acumular patrimônio de várias empresas, não é uma, não é cinco, não é dez, é mais de vinte empresas em imóveis, são várias, pedaços de várias empresas, pelo país todo, com qualidade ótima, pagando ótimos dividendos. Então, é normal alguma empresa dar errado, normal, não existe Deus de ações, não existe uma pessoa que nunca terá fracassos, e isso é mito. Quem fala que vai ser acertar tudo, ela perde tudo do quanto erra. E a gente não, a gente já sabe que vai perder em várias ações. Então, a gente já antecipa o futuro e já se protege sabendo quais ações comprar e sabendo que algumas vão dar errado e outras terão que compensar a que dá errado. Então, quando eu falo nunca venda ações, é porque eu nunca vou vender mesmo. Uma ação pode perder, por exemplo, 50%, só que ela tem dividendos, então o dividendo já vai rempor a perda. Mas vamos supor que uma ação caia 100%, fale, sumiu, perde tudo, por exemplo. Só que aí vai ter outra que fez 1000%. Então, 1000% e o outro perdeu 100%, eu tenho 900%, mas menos de lucro ainda. Fora dividendos. Então, sumando tudo de 9 dividendos, eu posso perder uma e ganhar 10% na outra. Então, por isso que é muito importante eu diversificar nas melhores opções. Posso perder duas e perder 1000% na outra, quer dizer, perder 100% na outra. Eu nunca consigo perder mais que 100% numa, mas eu consigo ganhar muito mais, talvez até mais que 1000% em outra. Então, por isso que eu nunca vendo ações. Não vale o preço, não vale o tempo, não vale o sacrifício de ficar olhando a bolsa de valores. Compre uma boa empresa, 5 minutos por mês, eu faço isso tudo dia 1, invisto na prática aqui no canal. Dorme tranquilo, vai fazer suas coisas, vai pra praia, faz o que você quiser, que a gente tá fazendo um sistema de aposentadoria. E tem que ser rápido, fácil e simples. Então, nunca vender ações faz parte desse sistema que eu ensino aqui no YouTube de se aposentar com ações. E eu sigo a risca. E tem lógica, tem explicação científica a longo prazo. Tudo que melhora a qualidade de vida, te acumula patrimônio, te dá renda e você vive melhor. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente. Por favor, faça sua pergunta aqui embaixo ou no Instagram, arroba escarpinho Williams. Eu gostaria muito de responder a sua pergunta nesse quadro. Muito obrigado. Compartilhe com o amigo. Veja o passo a passo do livro Como Se Aposentar com Ações. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho